Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiogame. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E hoje nós estamos aqui no canal, né, Gematsu, ou Gematsu, eu não sei como é que fala, Gematsu, não sei. Que assim como diversos outros, né, jornalistas e também, né, canais tiveram acesso a gameplay do Final Fantasy XVI. No dia de hoje, dia 28 de fevereiro, tá? Eles postaram bastante coisa e eu quero estar vendo junto de vocês esses vídeos, quero entender, quero ver como é que o jogo funciona. Aparentemente está muito bonito aí. Vou até me inscrever aqui já no canal dos caras, ó. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreva também. E vamos ver esse gameplay. Só pra vocês entenderem, o jogo, pessoal, ele vai sair... Opa! O jogo vai sair no dia 22 de junho, né, de 2022... 2003, né, a gente está em 2003. E ele vai ser o exclusivo de Playstation por alguns meses. A versão de PC sai algum tempo mais à frente. E antes mesmo, né, da gente poder ter um showcase mostrando mais e tal, Eles levaram a galera, né, bastante gente lá pra Londres, se eu não me engano, Onde eles testaram o game e hoje eles estão podendo dar os pitacos deles, né. Esse site aqui, o Gematso, aparentemente é um site que está com os gameplays cru, né, Sem comentário, nada. Então eu acho legal a gente assistir pra gente poder ver, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, mano, isso tá bonito demais, cara. Aqui. Eles estão todos vazos. E? Você vai descer? Cara, tá muito bonito, né, graficamente falando. Caramba, mano. Aparentemente ele é um game que agora ele está realmente hack and slash, Está muito mais que o próprio Final Fantasy VII. E isso me agrada bastante, que eu sou muito fã desse gênero. Eu acho que ele falou ali que os jogadores vão sentir o peso, né, e tal. Vou arrumar essa câmera aqui que está um pouco zoada, né. Acho que agora está ok. Mano, as musiquinhas de Final Fantasy é sempre brabo, né, mano. Caramba, velho. O combate está da hora, tá da hora pra caramba. Caramba, velho. Que legal. Oh, o combate está da hora. Está da hora pra caramba. O personagem está muito bonito, né, cara. A roupagem dele, a arma. E os spells estão do caramba, né. As magias, o bagulho está muito louco. E aí, vamos lá. O que é isso? Caramba, eles estão em todo lugar. L2, você vai mudando essas habilidades aqui em cima, tá vendo que tem 3 personagens aqui, 3 Summon talvez, não sei. Você vai mudando e aí cada um deles aqui embaixo vai dando habilidades diferentes, algo assim. Nossa mano, isso aqui tá bonito demais, eu quero jogar. Vamos lá. Bem-vindo, Senhor Khamad. Não, eu não estou ficando. O que aconteceu? Estunou? Estunou. Estunou. Caramba mano, que lindo, velho. Olha esse ataque! O cachorro também ataca Mano, olha esse golpe, velho E você pode ficar misturando, né, os ataques Cara, é lindo demais Cacetada Brabo A voz desse cara, mano Um alarme, toquem o alarme Caramba, tem que usar um golpe brabo para poder quebrar a guarda dos caras, algo assim Opa, Perry Com um pérezinho aí, hein Nossa, cara, que delícia de jogo, velho E aí, galera, será que é God, esse negócio aqui? Mano Nem não, hein Você puxa o inimigo Cara, é muito Devil May Crying Olha lá, com o inimigo, você usa o golpe da Fênix Para poder quebrar a guarda do cara Tem que ser esse golpe da Fênix Pelo que eu entendi Mano Mano Tá, tá, aí eles já fizeram um, beleza Já vimos um, né, vamos lá, vamos para o próximo Vamos para o próximo É luta contra a Suparna Cara, agora mesmo, não sei Cara, isso tá lindo demais, mano O que o diabo aconteceu aqui? Um pouco de luz para a oração, não é? Eu me sinto tão desesperada que eu me enrolar nos dedos de uma falsa irmã Eu estava esperando por você Não, não é muito tempo, eu espero Tudo isso para uma conversa de noite Bem, vamos conversar, então Onde são os homens e as mulheres que você pegou de Losswing? Você quer dizer, onde é o dominante? O Lute vai precisar de seus serviços indefinamente Vem para mim, Sidolphus, eu preciso de você Pensar em todas as coisas que podemos criar juntos Ah, esse cara foi soldado dela já Você é o rei, você precisa de mim Eu estou todo por construir um novo mundo Só que não o seu Esses sonhos do diabo são tão fechados como as suas promessas são falsas E eu não quero nenhum parte de ele O rei Barnabas te salvou e isso é como você fala de ele Você não conhece de leitura? O que? Para um líder que me usa? Como ele usa você? Você não conhece nada de mim, Sidolphus As expressões estão legais E a voz desse cara está do caramba Eu acho que o jogo não vai ser localizado, né? Vai ser legal ouvir essa voz Então você mudou O que você fez pensar que você tinha que sacrificar quem você era para conseguir o que você queria? Sacrificação? Eu uso minhas talentos para minhas vantagens e você me dizia que há desculpas nisso? Se não há desculpas, então por que você se sente tão desculpa por você? Uma conversa que desculpa, Senhor Comandante Eu fui uma foda de acreditar que você poderia ter mudado A única pessoa que eu me sinto desculpa por você é você! Caramba Eu não posso fazer isso mais Se você estivesse entre nosso lixo e seu sonho Então você me deixou sem escolha Adeus, Sidolphus O que você está fazendo? Obrigado, Clive Obrigado, Clive Obrigado, Clive Ai Ai Eita bigorna É claro que ia sobrar para a gente lutar São árpias? Ah, são árpias dela, mano E olha como são difíceis, né? De causar dano Aparentemente, tanto o personagem quanto elas estão no mesmo nível, cara Mas não dá para a gente lutar E olha como são difíceis, não há caras? Lutar Ótimo, toma Tem que passar por mim E olha como se EMBEC Que lindo Olha a trilha sonora Que lindo Barry Ela não parece feliz, Tobal Vamos Nossa, os efeitos Tá do caramba Olha lá, estudo novo Ah, mano E conforme você vai usando o golpe Vai aparecendo uns quick time rapidinho Pra você acertar no ponto E causar mais dano, né Caramba E olha a música Já era Já era Esparna e tirada Já era Nossa, mano Nossa, mano Nossa, cara Eu quero jogar isso aqui Pelo amor de Deus Olha lá Fomos Fomos O cara foi pro nível 14 Puta, e o amigo dele lá O Sid lá morreu, né Mano, olha que personagem da hora, velho Nossa, tá muito legal isso Né Sid, você está tudo bem? Pô, spoilerzão de história já, mano Tá, o cara vai precisar ficar aí, descansar, beleza Vambora Vambora, parece que é eu que estou jogando, né Beleza Próximo vídeo Vamos, vamos, vamos Caramba Ah, aqui já é a luta com a Benedita lá, ó Vamos lá Vamos ver isso aqui E menos De você Essa é a segunda vez Você tem bestado Minhas irmãs Menos de sua habilidade São rar, de verdade Por que você costa Você com tanta desigualdade Se é o pecado que você deseja Você vai encontrar Mais do que suficiente Com a minha mão Você sabe exatamente o que eu quero Hande o dominante E eu vou deixar você em paz Você gostaria de fazer demandas de mim Know seu lugar, pequeno lamb Fool é um pão Que cria todos os povos E eu vou sofrer Você não vai mais Cara, que personagem da hora, velho Benedita É o nome da minha mãe, mano Benedita aí, vambora Vai lá, ditinha Mano, animal Óbvio que é só uma fase dela, né Tá, stunou Minha nossa Onde ele é? Eu não vou perguntar de novo Mano, olha esse trem sonoro, velho Mano, olha esse trem sonoro, velho Escuta Você não vai muito Teleté Bom Escuta Bom Segunda forma, né? Olha que Zoner danada, mano. Caramba, velho. Mano, enfrentar bicho que tem asa, não é uma desgraça. Uau! Olha o tamanho da pata de galinha que ela soltou ali. Vai, cara, aproveita, arregaça. Vem, Titan! Vai, cara. Vem, Titan! 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 Há! Vem, Titan! Vem, Titan! E aí? Vem, penosa. O cara é do fogo, rapaz. A Penix comendo solto, ó. Não me atingire. Você me desculpa. Estou muito rápido. Aí, cara, você podia chegar perto dela o tempo todo. Usando esse lance do Spork, hein, gente? Nossa, mano, olha os parry, cara. Pô, acho que todas as habilidades têm o parryzinho, né? Se você fazer no tempo certo, você consegue ir contra-atacando. Nossa, galera. Caraca, mano, que jogo é esse? Claro que é pra vocês. Ó. Dashzinho, isso aí, cara. No tempo certo, você faz o dashzinho. Estunou, rebenta. Tempo certo, aí, ó. E... Essa música, cara. Oh, shit. Cara, eles estão mostrando o boss fight inteira, cara. O cara inteira. Morreu. Oh, Tog-Tog. Pega ela. Mano, o cachorrinho é brabo. O que é isso? Oh, Tog-Tog. Nossa, o Tog-Tog fez pirocópto no pescoço dela, mano. Que louco. Isso vai ajudar, mano. Que lindo, velho. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Irmão, que jogo é esse, velho? Atacou tudo nas patas de galinha. As porradas! Meteora de Pegasus! Já era! Acabou! Acabou! Ó, come a barrinha lá em cima, dourada, ó. Nossa, acabou, mano. Nossa, mano, cara, eu tô bobo com esse jogo, cara. Mano, vocês também não estão aí? Pelo amor de Deus, cara, que jogo é esse? Que absurdo, cara, que delícia! Você não mandava comprar, não tem problema. Esse aqui, mano. Eu, eu... Como? Como você fez isso? Como você até sobreviveu? Como? Toma, toma. A resposta é simples, Benedicta. Ele estava lutando por algo que ele acreditava. Ele estava lutando por algo que ele acreditava. O que ele está fazendo, mano? Tipo, o Mega Man absorve o poder? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, mano? O que é isso? Ai não, que louco tio, que louco, ó, tem outro aqui, ó, que eu comecei a ver, mas não terminei, vamos ver, vem cá, que isso aqui é a luta contra a Garuda, foi esse o primeiro vídeo que comecei a ver, e aí eu decidi fazer o React 6, nossa, mano, o jogo está muito lindo, eita, mano, o cara que matou o irmão dele, caraca, Ele está procurando o maluco faz 30 anos, é isso? Acho que é muito, mano. Será que é isso mesmo? 30 anos? Eu estou aqui e sou o Torgo. Trinta anos ou vinte anos, não sei. Não se preocupe com nós. Você está esperando por isso. Vá! Sente! Nossa, mano, como esse jogo está bonito, velho. Meu Deus do céu. Eu estou vendo 12 horas de live. Cara. Mano, isso é nova geração, mano. Não tem o que falar, velho. Isso é nova geração. Garuda, olha aí. Eu só ouvi trechinhas, pessoal, desse vídeo em questão. Mano, olha a música. Olha o cenário. As nuvens, o vento, a poeira. Olha o bagulho aí, mano. Ela está falando comigo. Olha a música, cara. Que delícia. Nossa, mano, esse jogo. O que vocês estão achando? Na moral, comenta aí, mano. Vocês estão curtindo? É um game que deu hype, não sei. Mano, eu estou aqui explodindo de hype. Que isso, cara? Lembrando que o jogo não é mundo aberto. Tá sempre aparece alguém perguntando, né? Não é. Já foi confirmado pelo próprio diretor. Não é, tá? Você me ligou? Por que? Vamos lá. Cara, que bagulho lindo, mano. Olha a música, o coral. Mano, que bagulho lindo, velho. Mano, só fim de junho, mano. Aí não dá, mano. Que caça. Mano, só fim de junho. meu amigo o que é em casa o homem Um ópermizinho, quebrou. Mano, é muito dano. Mano, é muito dano. Olha que lindo, cara. Isso! Precisa fazer a unha. Caramba! Mano! Tome! Tome! Bravo! Cavaleiro brabo! Claro, mano. Ah, vai lá. Você não é nada, monstero. E eu não vou... Puta merda, mano. Pode crer. Nossa, que foda. Ih, frio. Clive! Clive! Cara, que animal Virou um Summon Nossa, que louco, tio A gente até então, pelo menos eu, não tinha visto A mecânica de combate Do Summon, né Mano, olha isso Toma, penosa Ah lá, você só tem poucos combates Ataque, bola de fogo Desfiar Desfia, ae, mano Nossa Nossa Cara, que lindo isso Nossa Isso aí, cara Bola de fogo Parece uma luta de Kaiju, né Muito mal, mano Branca as asas dela, mano A gente até então, pelo menos eu, não tinha visto A gente até então, pelo menos eu, não tinha visto Falei, mano Falei, mano Tirar as asas dela Falei, mano Mano, é o Godzilla de chifre, velho O bagulho bate Mano, os caras estão mostrando muito, velho A luta inteira Não que isso seja ruim, né? Mas isso aí... Ai, caramba Tirou um braço Isso aí não deve ser nem 2% do game Mano, o bagulho tirou braço É, fi Tá enrolada Nossa, que da hora Mano Mano, é só dano Fome, mano Morreu Nossa, ele tá queimando ela Olha a voz Game Nossa, que coisa mais linda, velho Ah, não, não pode acabar agora, velho Nossa, que coisa mais linda, irmão Nossa, velho do céu Controle-me, Clive Cara, não mexe com ele não Você vai apanhar Que isso, cara? Mano Mano, ele também se transformou Pra tentar conter, será, o amigo? É isso mesmo O cara abriu um Zeus, mano Ah, não Não acaba, não Caraca Galera do céu Que jogo é esse, mano? Eu tô de cara Velho, eu tô De cara Eu tô de cara Que jogo Incrível Mano, se isso não for got Porque tem aí, né O Zelda e tal, né Mas se não for got Pelo menos vai brigar feio, mano Cacetada Que jogo lindo E aqui nós temos O mais lindo que o jogo É os preços dele, né Isso é o mais lindo Ó, mano A versão mais cabeluda Tá 450 pau 350 A edição padrão E assim, mano Vou ser bem honesto Com vocês Como sempre, né A gente tenta buscar Os fornecedores E tal Pra As publishers Os PR Pra poder enviar o jogo Pra que a gente possa produzir Mas Square é muito difícil, né Então é bem possível Que a gente não receba esse game Pra fazer antecipado Se não receber Mano, é compra Certa Eu vou comprar esse jogo Cara, que coisa mais linda E Que eu tava falando pra você Ah, não sei Falando não Eu nem comentei isso com vocês Na verdade Deixa eu ver se abre aqui o site Deixa eu ver se muda aqui pro Será que traduz, mano? Será que traduz? Cara, eu acho que não traduz, não Mas aqui no No próprio tweet aqui Desse genki Sei lá Ó Yoshi diz que a demo de Final Fantasy Vai ser lançado A cerca de duas semanas Antes do lançamento Do jogo E os dados salvo Serão transferidos Pro jogo principal É possível que seja Igual o Hulong, né Que nos deu aí Uma demo Com o início do game Ou não, né Mas como isso vai ser levado Pro jogo principal Não sei Mas eu tô bem hypado Galera, eu tô Raipadaço Nesse jogo Pelo amor de Deus Nossa, cara Essa última luta O que foi aquilo Comenta aí O que você achou Eu acho que esse game Vai dar muito bem O que falar Claro que só jogando O game Pra gente ter certeza Mas cara Tem jogos que só de olhar A gente já é convencido Esse aqui me convenceu Fácil Que vai ser um jogão Você também acha? Comenta aí Beijo no coração É nóis